Eu estou indo para o meu segundo mandato, mas nesse primeiro mandato eu tinha muita expectativa. Muita expectativa que realmente a gente aqui debatesse de fato, de uma forma madura, o que o país precisa. Eu não vi nenhum debate profundo de como o orçamento deva ser destinado. Aliás, o que eu vi foi uma pouca vergonha de replicação de um orçamento de um ano para o outro e um balcão de negócio comendo solto. Nenhuma preocupação com educação de qualidade, educação básica. O que eu vi foi um corporativismo vergonhoso, defesa de classes, um clientelismo absurdo e uma terra de um bigolândia nojenta. Foi isso que eu vi. Corrupção e pobreza estão intimamente ligados. Se a gente não fala desse assunto, a gente é conivente com essa miséria, com essa pobreza e tirar oportunidade das próximas gerações. Então eu acho inadmissível que a próxima legislatura não tenha debates profundos e maduros sobre esse país. Porque essa legislatura, infelizmente, não teve.